Uma outra questão que me parece fundamental na hora de se pensar, então, a questão urbana no Código Florestal é diferenciar situações urbanas, porque se fala de área urbana como se ela pudesse ser pensada de uma maneira unitária. E nós temos aí pelo menos três situações que me parecem muito importantes serem diferenciadas. Uma questão são as áreas consolidadas precárias, as áreas consolidadas que exigem urbanização, fundamentalmente aquelas ocupadas por assentamentos de baixa renda e assentamentos precários. As áreas consolidadas urbanizadas, com um padrão que, embora não siga o que o Código Florestal determinou, elas no passado foram ocupadas. Nós vimos aqui algumas imagens disso, já foi levantado aqui também as áreas de patrimônio histórico, e eu não diria só de patrimônio, as áreas que historicamente foram ocupadas com um padrão adequado, que não são as áreas precárias, mas que já têm uma ocupação consolidada. E, finalmente, uma questão que é muito importante, que são as áreas de expansão urbana. Por quê? Porque as áreas de expansão urbana é onde, efetivamente, nós podemos introduzir aquilo que se considera o padrão adequado de urbanização, compatibilizando as necessidades urbanas e econômicas com a questão ambiental. Lembrando que as áreas de expansão urbana são exatamente aquelas que vão estar na fronteira entre o urbano e o rural e são aquelas que, muitas vezes, através do seu processo de ocupação, agravam os problemas e desastres naturais, como nós já vimos aqui. Quando o professor Carlos Nobre mostrou aqui o aumento dos níveis de chuva, por um lado, que são determinadas pela ampliação das ilhas de calor e das áreas urbanizadas, e também o fato de que as vazões dos nossos rios e córregos se alteram em função da impermeabilização que vai se fazendo, geralmente, nessas áreas de expansão urbana, com processos bastante acentuados, como já foi falado aqui, os grandes projetos habitacionais têm sido implantados nas áreas de expansão urbana e trazem impactos importantes sobre as áreas já consolidadas, porque exatamente nas cabeceiras dos córregos, nas áreas ajusantes, são impermeabilizadas, aumentando, então, a vazão dos cursos d'água em direção às áreas já urbanizadas, tornando, portanto, mais graves os problemas dos desastres naturais. Então, é muito importante que se diferencie essas três situações para que as regras fiquem claras e específicas em relação a elas.